É xê, aê ó pé, ó É xê, xoripé, aê ó pé, ó É xê, aê ó pé, ó É pia o ô, ó li, ó Aê ó pé, ó da, ó Pô, qual é, tá, a súca, aê ó pé, ó li Pô, qual é, tá, a súca, a súca, a láta ó Ó láti, ó badura, ó Ó bakile, ó bá, ó láti, ó ju, ó lu, asaye É xê, aê ó pé, ó É xê, aê, ó má, á sárepe, ati lé Ó tú dá, ó pô, ó Ó faye, ó sátani, láti, ó É xê, ó glori, á ye, ó É xê, aê ó pé, ó Ó koken, lá ti, ó É xê, a grabbing, sí É xê, aê ó má, ó É xê, aел á rápido, á á건 É xê, a rouboïda lí Amém. 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 Amém.